Vai ter acordo, o projeto deve ser votado amanhã. A Secretaria da Receita Federal solicitou 24 horas de prazo junto com a liderança do governo para poder analisar o texto, mas estamos muito próximos de um entendimento. Nós vamos ampliar o limite do Simples de 3 milhões e 600 para 4 milhões e 800. Os limites para o microempreendedor individual de 60 mil reais anuais para 72 mil reais anuais e algumas sugestões que foram colocadas ou pela Receita ou pelos secretários de Fazenda foram incorporadas pela relatora Marta Suplicy e eu entendo que isso vai facilitar o acordo. Há ainda uma divergência em relação ao prazo de refinanciamento de quem tem dívida no Simples. Originalmente foi proposto um prazo de 120 meses. Posteriormente a relatora acatou deixar esse prazo de 120 meses para o pagamento das dívidas apenas nos dois primeiros anos em função da crise. A Receita Federal está colocando alguns questionamentos em relação a isso, defende que permaneça em 60 meses e eu diria que talvez esse seja o ponto ainda de alguma discórdia, mas que certamente será superado até amanhã para votar.